Por isso, uma manifestação da família das vítimas e dos entregadores por aplicativo parou a T63 ontem, no fim do dia. Eles protestaram, cobrando justiça. Quem vai contar pra gente é o Douglas Fernandes. Em questão de segundos, o elevado da avenida T63, no setor Bueno, em Goiânia, foi interditado dos dois lados pelos manifestantes. Mas, entregadores e motociclistas por aplicativo impediram a passagem de veículos no horário de pico, provocando confusão e lentidão no trânsito. A manifestação aconteceu quatro dias depois que dois jovens morreram em um grave acidente de trânsito neste local. O carro que o médico Rubens Mendonça Filho dirigia atingiu em cheio a moto pilotada por Leandro Fernandes, de 23 anos, que trabalhava como motociclista por aplicativo. Na garupa estava o garçom David Antunes, de 21 anos, que também morreu na hora. Os pais das vítimas participaram do protesto pedindo justiça. Meu filho estava trabalhando, primeiro mês de serviço da vida, depois de uma luta de seis anos contra o câncer. Depois que ele venceu o câncer, ele arrumou o primeiro emprego da vida, recebeu o primeiro salário e teve a vida tirada pelo irresponsável. Eu não admito ficar impune, eu não admito. É muito difícil voltar nesse local desse assassinato, tá? Porque não foi um acidente, isso aqui não foi um acidente. E a única coisa que eu peço é justiça, muita justiça pelo meu filho e pelo David, porque os dois estavam trabalhando, os dois não estavam vagabundando, eles não estavam vindo de balada, eles estavam trabalhando. A polícia militar esteve no local e negociou a saída dos manifestantes para a liberação do trânsito, que ficou caótico. Depois de quase uma hora de protesto, os manifestantes negociaram com a polícia militar a retirada de todos que estavam ocupando esse trecho aqui do viaduto da avenida T-63. Eles agora seguem o convoio e vão descer a avenida 85. E eles garantem que os protestos vão continuar para garantir mais segurança no trânsito em Goiânia. Nós com motos de aplicativo, as motos de aplicativo, estamos sofrendo, porque é muita injustiça conosco. O pessoal sai, bebe com uísque, com tudo, e várias irregularidades estão acontecendo. Nós só queremos a verdade, porque meu irmão estava voltando do trabalho, ele estava correndo atrás dos sonhos dele. Isso é revoltante para a nossa família. A única coisa que nós queremos é justiça, porque ele merece. Que tristeza, gente. Dois jovens, Leandro e o David, trabalhadores, como disse a família, voltando do trabalho de noite, e acabam perdendo a vida nessas circunstâncias. E a família pede justiça nesse ponto por conta da câmera de segurança. Na verdade, outras imagens foram divulgadas. Na verdade, a polícia tem acesso a outras imagens que mostram o excesso de velocidade desse carro. Lembrando que essa via aí, se eu não me engano, é 140 km por hora. E os entregadores, falando da questão da segurança, vocês lembram de uma propaganda antiga do governo, nem sei em que ano, que falava o seguinte, no trânsito existem as prioridades. Você tem que respeitar pedestre, ciclista, motociclista e, por fim, o carro. E a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Quantos carros costuram motociclistas aí no trânsito, enfim, sem se importar se vai bater, se não vai bater. E a gente sabe que um acidente envolvendo uma moto é muito mais grave, pode ser muito mais grave do que um carro. Afinal de contas, eles estão em duas rodas ali, vulneráveis, né? Com o corpo todo de fora e sem uma proteção como tem no carro. Então, por isso, os entregadores também foram aí para a T-63 fazer esse protesto. E a T-63 fazer esse protesto.